Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal Voltando aqui pessoal, eu troquei de telefone porque o meu outro telefone está doente Ele, a gente vai gravar e tá bem também tá pessoal Continuando aqui o bordado aqui do soneca Estou fazendo por metas também A gente vai aqui Já fazia aqui A gente faz uma neta aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente já faz outra neta aqui E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 Continuando, pessoal Dei umas paradinhas aqui no vídeo Pra ele não ficar muito comprido Vou dar uns arremates aqui Aê, pessoal Aê Chegou até aqui Vamos ver do outro lado Pra ver como está ficando Está no terceiro ponto da agulha de ponto rosto Tá bom? Sempre dá uma viradinha assim Pra dar uma batidinha A câmera está Ficou assim E vamos virar do outro lado Porque É desse lado Que interessa Tá bom, pessoal? Então Ele ficou perfeito Tá, pessoal? Estou achando aqui Estou achando não Estou olhando aqui Mas ele está Perfeito Menos que Dá uma saltadinha de fio Aqui Dá uma saltadinha de fio Aqui Mas a gente dá uma cortadinha Então agora eu vou começar a fazer o corpo dele Tá bom, pessoal? Aí até o próximo vídeo Não esquece de deixar um like Pra nós aí Fortalecer nós Tá bom? Deixar um comentário Se quiser Se estiver afim Tá bom? Até o próximo vídeo aí Tchau, tchau